Para terminar esta primeira ronda, ia dar a palavra, então, ao representante do Chega, Rodrigo Tacho. Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar a CAP por esta iniciativa, que realmente consideramos excepcional, dada a importância das eleições que se aproximam no próximo dia 9. Duas notas também desde já. Questionou-nos se éramos a favor ou contra a PAC, que esclarece já essa. Somos a favor da PAC, o que importa é discutir que tipo de PAC. E quanto à segunda questão concreta que colocou, qual é o deputado que vai assumir a pasta, também eu não posso desde já aventar, digamos assim, o nome do seu deputado, que a assegurará. Aquilo que posso assegurar, sim, é que o Chega tem o entendimento de que a agricultura, tudo quanto comporta o mundo agrícola, por ser até curioso, o nome que se dá é setor primário, e portanto nós entendemos que deve ser primariamente um designio europeu, reforçar a agricultura. Quanto à PAC, eu julgo que podemos dizer com alguma segurança que atravessamos neste momento, no espaço comunitário, alguns contrastes caricatos. Eu concordo com os meus colegas de painel quando disseram que temos desde logo que assegurar o aumento da soberania alimentar. Estamos todos de acordo. Penso que estamos todos também de acordo quando defendemos que é fundamental reforçar os rendimentos dos agricultores, porque se não se reforçar os rendimentos dos agricultores, tenho dificuldade em compreender como é que se reforçam os agricultores já existentes e podemos, aliás, dizer a alguém que vale a pena ser agricultor e termos novos agricultores. Mas não deixa de ser caricato também que, por um lado, nós queremos reforçar o rendimento do agricultor, mas, simultaneamente, o que a Europa faz é colocar entrados a essa mesma melhoria de rendimento, nomeadamente com normas cada vez mais apertadas, não só no processo produtivo, como também no processo de exportação, chegando inclusivamente a cenários verdadeiramente caricatos, em que obrigamos os nossos agricultores ao abrigo de normas e de regras mais viradas para a chamada ecologia e para o lado mais ambiental, apertamos os nossos agricultores com regras tão suigentes que quase não conseguem garantir a sua produção. E depois vamos buscar produtos vindos de territórios que não têm essas regras apertadas e que, portanto, colocam os produtos nos mercados a valores com os quais é difícil realmente competir e, portanto, a Europa tem que se decidir, ou quer uma coisa ou quer outra. Nós, no Chega, queremos que os agricultores europeus e, em particular, os agricultores portugueses vejam reforçadas as suas condições de existência, porque sem elas não vale a pena discutirmos o problema a seguir. Só vale a pena discutirmos os problemas se os nossos agricultores tiverem capacidade para se manter no ativo. Essa é a primeira preocupação. Para não ouvir também o pato, dizer apenas que, para o Chega, nesta primeira pergunta, os agricultores são os ambientalistas por excelência. São eles que defendem aquilo que é a necessidade ambiental. Muito obrigado. Obrigado. Bem, nesta matéria, eu acho que, em grande medida, eu consigo concordar um pouco, com um bocadinho tudo aqui e ali que os meus colegas de painel disseram. Nomeadamente, ao dizer que concordamos que a Comissão Europeia apanhou um susto. Apanhou um susto porque aquilo que se passa, quanto a nós, nestas matérias, é a mesma coisa que se passa em tantas outras. Ou seja, primeiro legisla-se e depois é que se vai ver se a legislação aprovada consegue ser aplicada no terreno ou não. Ou seja, começamos a casa do telhado e depois é que fazemos as paredes. Normalmente, a casa cai e é o risco que a Comissão Europeia estava a correr, era que tudo ruísse. E penso também, nós pensamos que percebeu e que apanhou um susto, até pelas manifestações e pelas transmissões de descontentamento que um pouco por toda a Europa aconteceram. As metas, aqui também já foi falado, eu penso que de alguma forma toquei nesse assunto na minha intervenção anterior. As metas ambientais, naturalmente ninguém nega que são importantes, mas também elas, nelas temos que pensar e temos que verificar se são atingíveis, porque não vale a pena de nada na nossa vida colocarmos metas sem percebermos se as conseguimos atingir. Porque se eu crio uma meta que sei que não vou atingir, ou não sei sequer se ela é atingível, isso é o meu caminho andado que põe sucesso. E portanto, nestas matérias, nós pensamos que o paradigma da observação tem também ele que mudar. Mas fez uma questão concreta, e eu não gosto de fugir às questões concretas, que tinha que ver com a pressão sobre o orçamento. Não vale a pena enganarmos as pessoas. E, por exemplo, ontem tivemos um debate na televisão entre alguns cabeças de lista ao Parlamento Europeu e fugiram todos da questão. Essa pressão vai acontecer. E como foi dito ontem, aquela frase bonita, quando a gente diz não fica ninguém para trás, não tenham dúvidas, alguém vai ficar para trás. Não tenham dúvidas, não vale a pena andarmos aqui a dourar a pílula, como se costuma dizer, alguém vai ficar para trás. O que importa, agora vou ser português, eu não queria que fossem os portugueses a ficar para trás. Mas apenas para dar uma nota de que nestas matérias, não vale a pena pormos também todo o peso na União Europeia. Nós também temos que pôr peso em nós. E o peso em nós aqui significa que os nossos representantes no Parlamento Europeu sejam realmente transmissores das nossas preocupações e consigam, junto da União Europeia, negociar as metas, os objetivos, os financiamentos de acordo com aquilo que são as nossas necessidades e os nossos objetivos. E aqui o Chega considera que nem sempre isso tem acontecido. E estou a ser simpático, considera que nem sempre tem acontecido, para não dizer que consideramos que não tem acontecido de todo nos últimos anos. Portanto, aqui até estou a ser simpático. Enfim, nós temos outros desafios. Se a Ucrânia, nomeadamente, entrar à União Europeia, então aí o problema ainda se agrava mais. O Chega não vê com bons olhos e não deixará que os nossos agricultores sejam prejudicados em função de metas. Lá está aqui, ainda nem percebemos bem o que são, na verdade. Eu estou contente que estou a ver que estou em linha com as perguntas que estão a sair. De alguma forma, já abordei esta matéria. Vão-me perdoar. Eu vou fugir do politiquês e do politicamente correto e vou dizer as coisas como elas são e penso que os agricultores que nos possam estar a ver e a ouvir compreendem o alcance das minhas palavras. Um acordo comercial que beneficia territórios extracomunitários e prejudica a comunidade europeia não é um acordo comercial. É uma estupidez comercial. Não vale a pena termos outras palavras. Portanto, eu não aceito, não admito e nem sequer compreendo como é que se pode considerar admissível. Por isso eu dizia exatamente isso como preocupação na minha primeira intervenção. Que se crie tanta regra, que se crie tanta imposição, que se crie tanto limite e que se crie tanta meta, já agora muita guerra, inatingível e prejudiquemos os nossos agricultores. E depois vamos receber os mesmos produtos vindos de outros territórios a preços absolutamente incomportáveis para aquilo que é a nossa balança comercial e continua a aparecer que é sempre mais importante o que vem de fora, digo fora, extracomunitário, do que aquilo que é comunitário. Com franqueza, nós não compreendemos como é que este caminho se pode continuar a trilhar. E talvez nesta resposta eu vá fazer soar o pato pela primeira vez. Mas também quero dizer isto. Porque esta questão acaba por ser também ela um pouco doutrinária e julgo uma vez mais que os agricultores que nos estão a ver e a ouvir percebem exatamente aquilo que estou a dizer. E não vou ter aqui paninhos quentes. A Europa só se lembra dos agricultores quando precisa deles. E infelizmente os nossos executivos internos também só se lembram dos agricultores quando há eleições ou pouco mais. Eu creio que os agricultores estão fartos disso e atenção, eu não estou a dizer estas palavras para massajar o ego aos agricultores portugueses. É porque realmente eu sinto que isto é um problema. Sinto que os agricultores portugueses perderam primeiro a confiança nos nossos governantes cá dentro e depois lá fora e este cenário tem que ser alterado. Por amor de Deus, eu acho que chegámos a um momento em que é notório que os agricultores estão com a corda no pescoço, permitam-me uma vez mais esta metáfora. Temos que alargar esse garrote. E não é continuarmos neste caminho que nós estamos a trilhar que isso vai mudar. E nós achamos que é a altura de mudar efetivamente. Com certeza, mais uma vez digo, as metas ambientais são muitíssimo importantes. Todos nós compreendemos isso. Mas então amanhã qualquer primeiro-ministro também podia vir para a televisão e dizer assim, meus amigos, vamos acabar com a poluição em Portugal, ninguém mais anda de automóvel. A poluição em Portugal diminuía, ninguém tem dúvidas. Mas e depois, no dia a circo, como é que era? Como é que as pessoas viviam? Como é que as pessoas se deslocavam? Como é que as pessoas iam trabalhar? Isto não é só por dar aquela palha, amanhã vai ser assim. Não é amanhã, vai ser assim. As coisas têm que ser avaliadas, têm que ser medidas. E aqui, naquilo que nos interessa neste debate, os agricultores portugueses têm sido vetados ao abandono. E está na altura de deixarem de estar vetados ao abandono, serem ouvidos, os políticos e os governantes. Quando digo políticos, também me incluo neles. Ouvirmos quem percebe da poda, como se costuma dizer, ouvirmos quem está no terreno e transmitirmos não só os nossos governantes cá dentro, como a quem governa lá fora, realmente as necessidades que há neste caminho, nós não vamos a lado nenhum. Rodrigo. Rodrigo. Pedro do Carmo, eu fico sempre um pouco aflito quando vejo o Partido Socialista a falar de questões fiscais e impostos, depois de nos terem deixado como um dos países com maior carga fiscal da Europa, fico sempre um pouco assustado. Por outro lado, no entanto, fiquei a achar que o Primeiro-Ministro de Portugal socialista devia ter sido o Pedro do Carmo e não o António Costa. Porque se tivesse sido o Pedro do Carmo, se calhar os agricultores tinham tido maior atenção por parte do governo do que tiveram sendo o Primeiro-Ministro António Costa. Não podia passar sem dar este toquezinho. No entanto, termino da seguinte forma. Eu não sou candidato ao Parlamento Europeu, mas represento aqui hoje com muita honra e muito gosto a lista do Partido Chega. E quero-vos dizer que estou muito feliz por estar aqui. Estou feliz porque, em primeiro lugar, porque sou, venho de um distrito eminentemente agrícola. Estou feliz aqui porque toda a minha vida foi vivida com agricultores. Gosto honestamente da agricultura e dos agricultores. E sou perfeitamente consciente que se não fosse a agricultura e dos agricultores certamente não havia o Portugal que nós conhecemos e também não haveria a Europa de que todos nós queremos fazer parte. E, portanto, faço votos de que a agricultura e os agricultores obtenham a valorização junto do poder político que tanto perderam nos últimos anos e não deveriam ter perdido. Por isso disse que só se lembram dos agricultores quando há eleições ou quando é bonito aparecer numa feira qualquer, ainda que depois, nalgumas feiras, veja-se bem ao ponto a que chegámos em Portugal. Com toda a razão, muitos agricultores às vezes já nem querem lá os ministros da pasta. Vejam bem ao ponto a que nós chegámos. No entanto, o Chega bater-se-á pela dignificação do agricultor, o Chega bater-se-á na Europa por uma revisão da PAC que cumpra as nossas necessidades e os nossos objetivos, o Chega bater-se-á pela revisão das regras de produção, o Chega bater-se-á pela revisão dos acordos de comércio livre, no fundo, o Chega bater-se-á pelos agricultores portugueses e pela agricultura nacional. Por isso vos dizia, é para mim um grande orgulho, uma grande alegria pessoal estar aqui convosco nesta casa, porque eu estou certo, digo isso muitas vezes a quem me conhece e quem me conhece sabrá que estou a dizer a verdade. Se nos meios urbanos, ou se os meios urbanos compreendessem realmente o que é a cabeça da agricultura, o que é a cabeça de um agricultor, teríamos outro problema. É que fugia tudo das cidades para o campo e já cá ninguém voltava. Muito obrigado.